Cinco filósofos para você citar nessa redação. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada um, os assuntos mais ou menos que completam aí pra você conseguir utilizar dependendo da temática. E depois eu vou trazer cinco citações pra vocês também. Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, profeta português em redação aqui do Redação Online. E hoje é uma aula de repertório, um pouquinho de contexto histórico, contexto social e filosófico pra vocês. Você sabe que é muito importante trazer repertório na sua redação, seja ela do ENEM, de concurso público ou de vestibulares. Como a gente tem um texto dissertativo, a ideia é que você traga seus conhecimentos que vão além dos textos motivadores e além só do nomezinho da temática ali, do tema, né? Daquilo que motiva você a escrever, porque você demonstra esse domínio geral do assunto que te traz muita pontuação. A gente vê isso quando a gente corrige as suas redações, né? Aqui no Redação Online, a gente é uma plataforma de correção de redação, então nós corrigimos as suas redações, o que é muito importante pra eu conseguir direcionar se você não vem cumprindo aí todo o repertório necessário, se você colocou o repertório demais, pode acontecer, né? Se você não tem domínio sobre aquele assunto, precisa pesquisar, precisa ir um pouquinho além, tá? Então, ter filósofos para você citar, compor a sua redação é muito importante, por isso que eu vou trazer aqui pra vocês cinco, que tem como encaixar, são bem fáceis, são bem legais. Enquanto isso, eu vou pedir pra você deixar o like, ativar a notificação, ficar aqui por dentro do canal, olhar a nossa plataforma, né? Porque assim como a gente traz muitas aulas aqui, a gente corrige essa redação, como eu já falei, que é assim, ó, puxuzinho e é muito importante pra você, tá? Correção da redação é o passo decisivo pra sua aprovação. E agora a gente vai falar dos cinco filósofos. O primeiro deles, né, que é o Nietzsche, que vai falar sobre moral, cultura, religião, né? É um filósofo que traz uma crítica aí quando diz que a filosofia precisa ser aplicada na prática, né? E ele diz que a gente é muito amarrado aí à religião e a laços sociais que não nos deixam praticar a nossa, de fato, vontade e até a racionalidade. Ele considera que a filosofia, ela tem que ser um meio de libertação cultural. E aí eu pergunto pra você, será que hoje, na nossa sociedade brasileira, a gente consegue ter a filosofia como um fator de libertação cultural? Pegando aí, transpondo pra sociedade brasileira que a gente tem hoje, pros problemas que a gente tem hoje. Quando a gente fala de Nietzsche, a gente vai lembrar de cultura, a gente vai lembrar de comportamento, a gente vai lembrar de religião, de racionalidade. E essa aplicação na prática, será que o ser humano consegue? Fica aqui a dica, porque estudar sobre o Nietzsche é muito legal. Legal pro conhecimento pessoal mesmo, mas também pra essa aplicação que a gente tem na redação. Depois eu vou trazer a explicação sobre ele, e aí você vai conseguir fechar mais ainda esse laço. O segundo filósofo, a gente tem adorno. Você vai lembrar da escola de Frankfurt e todo esse contexto que aconteceu, né? Então o adorno, ele vai fazer parte da escola de Frankfurt e vai trazer pra gente na sua escrita, tá? Toda a questão de capitalismo, a questão da mídia, a questão de comportamento, a questão de cultura, e até mesmo essa questão que a gente pode chamar aí da imposição de poder. Por quê? Quando a gente tem a escola de Frankfurt, a gente tem toda essa vivência do período, né? Em relação ao nazismo. E a gente tem a mídia como um grande instrumento aí de poder e manipulação. A gente lembrar das propagandas nazistas, né? De como aconteceu todo esse contexto de conversão aí, de estigmatização dos judeus e de poder pelo discurso. A gente transpõe e olha pra problemas sociais brasileiros hoje que são muito, que ganham espaço na mídia e crescem em relação àquilo que tá acontecendo, assim como outros que não ganham espaço na mídia, por isso não ganham poder. Então, a mídia é um instrumento de poder e, ao mesmo tempo, um instrumento também de manipulação. Por isso que o Adorno vai trazer essa questão muito do capitalismo, né? E do poder, da cultura de poder, junto aí com essa crítica sempre à mídia. Pegando aí um ganchinho também dessa questão de poder, a gente entra com o Foucault. O Foucault vai fazer uma crítica aí à escola tradicional, ele vai fazer uma crítica a essa doutrinação que a gente tem escolar, vai se encaixar com temas filosóficos e sociológicos. Então, muito a ver com os concursos públicos, FCC, FGV, aquelas perguntas que eles trazem, né? Sebrasp também se encaixa bem. Vai falar da educação, vai falar da doutrinação, vai fazer uma análise antropológica também em relação à sociedade. E ele conclui, dentro da... a gente pensa macro, assim, as suas obras, que a questão da linguagem está intimamente ligada com as relações de poder. E ele estuda isso na escola, no presídio, e vai colocar na obra o fato de que, quando você tem conhecimento, você tem poder. Então, a sua fala é poderosa, desde que você tenha. Mas, também que é vista, né? A questão de não deixar o acesso à educação, o acesso ao conhecimento chegar, essa doutrinação que acontece hoje, e a gente pode pegar isso para a educação brasileira, falar que o impedir o acesso à educação dá poder àquele que impede. Então, é um ótimo autor para a gente citar em problemas de desigualdade social, de educação, de capitalismo, de poder, de opressão. Depois, a gente tem, né, o quarto aí, Pondé. A gente tem um filósofo de direita, que já é um pouquinho até diferente, né? Porque não é tão comum, assim, a gente ter visões de direita em relação à filosofia e até à sociologia, tá? Então, o Pondé vai trazer a questão aí de Deus na sociedade, a questão, tem uma fala que ele diz, assim, que Deus não existe, porque pra ele, ele é ateu, mas se existir, ele estaria muito decepcionado com o ser humano. E por que a gente pode dizer que ele pensa isso, né? Essa questão que a gente vai mesmo na sociedade, no dia a dia, contra os mandamentos. Se você não sabe, se você não lembra, o Pondé era médico e caminhou depois pra filosofia. Porque ele tem essa visão de direita, essa visão de capitalismo que dá pra pensar, essa visão de educação, extremamente crítico em relação à sociedade, extremamente crítico em relação até à questão da meritocracia, tá? Traz essas visões também de religião, de Deus e coloca a sociedade aí, muitas vezes, se contradizendo e fazendo pensar um pouquinho além da questão de preciso e mereço tudo. E por fim, uma das minhas favoritas que a gente tem é a Hannah Arendt. A Hannah Arendt também é europeia, também viveu aí na época do nazismo. E tem um livro que é muito importante, que ficou, assim, muito conhecido, que é A Banalidade do Mal, que foi um julgamento, né? Do Eichmann, que foi o último general aí do Hitler a ser condenado. E ela traz, ela foi cobrir o julgamento, né? Indicada pela revista New York. E lá ela traz a reportagem, mas ela também completa essa obra, que é A Banalidade do Mal. Quando ele traz, né, no próprio discurso lá, o general, o Eichmann, o general, que se não fosse ele fazendo esse mal, outra pessoa faria. Então, é trazido aí nessa obra a questão de banalizar-se o mal. Se eu não fizer, outro vai fazer. Então, a culpa não é necessariamente minha, é uma culpa da sociedade. E a gente se acostuma a viver com o mal na sociedade, tá? Então, a Hannah vai trazer muito essa crítica, essa crítica ao comportamento, essa crítica ao discurso, essa crítica à imposição social, aos regimes autoritários, à política, à educação e o comportamento do ser humano, da sociedade, frente a tudo isso que acontece. E agora a gente vai anotar aí algumas citações que fazem muita diferença. E eu sei que vocês gostam, que vocês gostam muito de citação, tá? A primeira delas, anota aí, que é do Nietzsche, que vai dizer assim, A vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas como se fosse a primeira vez. Como que a gente utilizaria isso? Utilizaria pra dizer assim, que o ser humano encara um problema que é perpétuo hoje como se fosse a primeira vez e ele deixa ele de lado. Isso seria bem legal, encaixaria bastante. A segunda, seguindo a ordem dos filósofos que eu trouxe pra vocês, seria do adorno. Pequena, três palavras e impactante. Normalidade significa morte. Normalidade significa morte. Terceira do Foucault. Maiorzinho, um pouquinho, né? Posso de filosofar mais. Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo. Então, pra essa questão de discurso, poder, você traz, você manipula, você dá as rédeas ali quando você tem o poder da fala e o conhecimento. Depois a gente vai ter o Pondé, que eu gosto muito, uma fala que traz educação, que ele fala que nada é mais tímido por um... nada é mais temido por um covarde do que a liberdade de pensamento. Se encaixa muito até nas resoluções que a gente tem aí hoje de colocar lá na introdução, pra fazer ponto com a conclusão e a proposta de intervenção num texto dissertativo argumentativo. E a última da Hannah, também muito simples, muito legal pra você utilizar, quero que você anote aí, que diz, o revolucionário mais radical se torna um conservador no dia seguinte à revolução. Então, você é, né, você é a favor da revolução até que você está no poder e passa a não ser mais um revolucionário e sim quem opriu. Vou te pensar assim também, tá? Então, foram cinco citações, cinco filósofos, espero muito que vocês vejam todos eles na redação, espero a nossa próxima aula aqui no canal, um beijo, tchau, tchau.